Apocalipse, capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Carta à igreja em Esmirna. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer, diz que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Meus irmãos, em um outro momento, não tão distante, quando eu falei sobre a carta à igreja da cidade de Éfeso, nós falamos, na introdução, quais eram os objetivos, ou o objetivo dessa carta ser enviada às igrejas. E hoje nós queremos falar sobre essa igreja que o próprio autor fala onde ela estava localizada, qual era a cidade, a saber, a cidade de Esmirna, que era uma cidade marítima, uma cidade próspera. Por isso, ela disputava com a cidade de Éfeso o direito ou a honra de ser a principal cidade da Ásia. Ela era, inclusive, apelidada de princesinha da Ásia, ou princesa da Ásia, por conta da sua lindeza. Ela foi reconstruída, nós vamos ver isso em um outro momento. Porém, essa cidade era hostil ao cristianismo. E ela tinha essa hostilidade, primeiro, pela quantidade de cristãos, na realidade, de judeus. E esses judeus, eles eram completamente contra o cristianismo. Inclusive, muitos desses judeus pediram a morte do bispo desta cidade, a saber, o bispo de Esmirna, chamado Policarpo. Não somente pediram a morte, como participaram ativamente da morte do martírio de Policarpo na fogueira. E essa igreja, não diferente das outras, estava sendo perseguida. Mas tem uma coisa interessante. Se você notar, você vai perceber que essa igreja, apesar do sofrimento, da luta, da dor, da perseguição, da forma como os judeus perseguiam a igreja, e da forma como o Policarpo é morto, essa igreja, Jesus não tem nada contra ela. Não há nenhuma advertência contra esta igreja. Diferentemente de outras igrejas que nós vemos aqui no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse. Pelo contrário, Jesus fala algo muito importante e favorável a esta igreja. E, apesar de todas as perseguições, ela é uma igreja saudável. Apesar de todas as lutas, dores por causa do martírio de seu pastor, ela era uma igreja próspera. E, como eu disse, não havia nada contra essa igreja. Jesus não diz nada diferente dessa igreja. Ou uma frasezinha, tem um contra-ti, porém. Essa igreja está livre de qualquer acusação do Senhor Jesus. Mas aí, de uma forma bem rápida e clara, eu quero fazer uma pequena exposição depois, aplicações importantes para a nossa vida. Qual é a primeira coisa que nós vamos ver nessa carta de Jesus Cristo a esta igreja? Primeiro, nós vamos perceber que Jesus, não diferentemente das outras cartas, conhece a sua igreja. E isso é muito importante. Saber que Jesus sabe cada espaço da sua igreja. Quem são os crentes da sua igreja? Quem é o líder da sua igreja? Quais são os contextos da igreja? Principalmente, o contexto cultural dessa igreja. E aí, nós vamos ver o quanto Jesus, ele usa da própria história e da própria cultura da igreja para se identificar e para falar àquela igreja aquilo que ele quer falar. Os versos 8 e 9 nos mostram isso de forma muito clara. Jesus começa dizendo assim, estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Alguns dizem que Jesus já começa mostrando aqui as suas credenciais daquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas se tornou a viver. O alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Mas é interessante, irmãos. No ano 600 a.C., os Lídios invadiram Esmirna e ela foi completamente destruída. Destruída. Porém, no ano 200, ela foi reconstruída. E havia entre eles exatamente esta palavra, nós estivemos mortos e tornamos a viver. A destruição fez com que aquela cidade se tornasse uma cidade morta, sem vida. Sem prospecção futura. Sem qualquer ânimo para caminhar até o ano em que ela é reconstruída. E após a sua reconstrução, eles disseram, nós tornamos a viver. E Jesus, ao falar a essa igreja inicialmente, ele diz exatamente essas palavras. Aquele que esteve morto e tornou a viver. Jorge Eldon Lede, ele diz algo interessante a respeito desta carta. Ele diz que a afirmação de Jesus acerca da morte e da ressurreição mostra que a igreja, ao ouvir estas palavras, ao ler o bispo ou o pastor daquela igreja para eles, essa palavra, eles iam entender o que Jesus estava querendo dizer para aquela igreja. Isso é muito importante. E não somente isso. Essa afirmação inicial mostra pelo menos três verdades dentro desse contexto de conhecimento de Jesus acerca da igreja. Primeiro, a morte e o sofrimento são marcas reais para essa igreja. Ao afirmar que esteve morto e tornou a viver, ele está dizendo para aquela igreja acerca do futuro da igreja. o sofrimento, a dor. Segundo, a sua real autoridade, quem manda na igreja. Terceiro, Cristo é aquele que venceu a morte. Ele deixa isso muito claro. Não somente isto, Jesus não somente conhece a sua igreja, mas ele mostra para eles esse conhecimento de forma prática. Como ele faz isso? Acompanhe comigo o verso 9. Conheça a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás. Ele mostra esse conhecimento na prática. Primeiro dizendo que aquela igreja tem passado por tribulação. interessante é que a palavra tribulação no original do grego, ela dá uma ideia de aperto, sufoco e esmagamento. Era isso que a igreja estava passando. Inclusive, no ano, não lembro agora exatamente o ano, perdão, mas, nesse contexto de sofrimento, sufoco e esmagamento, a história narra que pelo menos dois mil crentes foram lançados do monte pagos porque se recusaram a adorar o imperador. E aí Jesus diz assim, eu conheço a tribulação de vocês, eu sei que vocês estão sendo esmagados por causa da fé, eu sei que vocês estão sendo sufocados por causa disso. Aí Jesus diz assim, não somente a tribulação, mas eu sei da pobreza de vocês. cidade rica, mas o povo estava passando por uma tribulação. Não somente a tribulação de serem mortos, mas também estavam passando apertos porque aqueles que tinham alguma coisa, ao negar a adoração ao imperador, os seus bens eram confiscados. Eles não tinham sequer o direito de poder de compra. Eles não podiam comprar, eles não podiam vender. os seus bens, o Estado confiscava porque eles se recusavam a adorar ao imperador. Também era perseguição nessa igreja. E aí ele fala assim, olha, eu sei que dentro dessa igreja tem gente que se diz judeu, mas não são. Antes, são sinagogas de Satanás. Alguns chegam a dizer que os judeus se passavam por cristãos, iam para as reuniões, para saber realmente quem eram os crentes para entregá-los. Para chegar e dizer assim, ó, lá naquela casa, lá naquela rua tem um crente. Vai lá. E ao ir até aquela casa e pedir para que aqueles crentes adorassem, e eles diziam que não, eles passavam por toda essa tribulação. Então, a primeira coisa que Jesus mostra é que ele conhece a sua igreja. Primeiro, falando exatamente como aquela igreja é e se identificando com ela. E ainda, mostrando a situação real daquela igreja, dizendo que sabe exatamente cada passo do sofrimento dela. Segundo, irmãos, não somente Cristo conhece a sua igreja, mas como ele também anima a sua igreja. Ele anima os crentes daquela igreja. Acompanhe comigo o verso 10. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Olha que coisa. Jesus dizendo para a igreja, não tenha medo. Segundo, ele é muito claro dizendo que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. E, de fato, a igreja passou por essa tribulação quando o imperador durante 10 dias empreendeu contra essa igreja uma perseguição cruel. Aqui, nós temos o martírio de policarpo. E aí, Jesus diz assim, olha, seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que Cristo diz à igreja. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Jesus está dizendo para essa igreja, não tenha medo. Segundo, vai acontecer isso aqui com vocês. Terceiro, ao vencedor. Eu darei a ele a coroa da vida e ele não sofrerá o dano da segunda morte. Jesus, anima a sua igreja. Persevere até o final. Vocês não irão passar pela segunda morte. A coroa já é de vocês. E é interessante como Cristo se dirige à igreja. Uma igreja vencedora. Olha que coisa linda. Como Cristo se dirige à sua igreja. Como ele fala a noiva, ele chama a noiva de vencedora. Meus irmãos, como eu disse, é uma exposição bem simples. Por causa do nosso tempo, nós estamos no culto de oração, mas eu queria fazer duas aplicações importantes para a nossa vida. Primeiro, irmãos, reafirmar aquilo que eu falei no ponto 1 da exposição. Cristo conhece a sua igreja. Conhece os pastores da igreja. conhece os crentes da igreja. Sabe exatamente o que a igreja tem passado, o que a igreja tem sofrido e como o seu povo tem reagido às pressões desse mundo. Ele sabe de tudo, não adianta se esconder. Não adianta acharmos que ele está por fora de alguns assuntos da igreja quando ele sabe de tudo. E se nós tratarmos da igreja de forma mais profunda quando entendermos não apenas o sentido eclesiástico, não apenas o sentido da palavra eclesia ou eclésia, mas entendendo que cada crente é a igreja do Senhor e juntos no dia do ajuntamento adorando ao Senhor, ele sabe inclusive o que nós pensamos, o que nós falamos e o que nós somos fora das quatro paredes da nossa denominação. Sabe de tudo. Conhece a sua igreja. E por conhecer a sua igreja, é importante que nós possamos entender essas verdades iniciais da carta que Jesus envia à igreja de Esmirna. O que mais me chama atenção é que Jesus não tem nada contra essa igreja. Não há pontos negativos, não há um chamar da atenção, mas há um incentivo. É interessante, ao conhecer todas as igrejas, em algum momento Jesus diz assim, tem um porém contra ti que você abandonou o primeiro amor, tem um porém contra ti isso, tem um porém contra ti, essas coisas, mas a essa igreja Jesus fala quem ele é. precisamos irmãos exatamente entendermos quem é o Cristo que nós adoramos, aquele que conhece a sua igreja, ele é o primeiro e o último, o início e o fim de todas as coisas. Ao afirmar essa verdade de que ele é o primeiro e o último, estava morto, esteve morto e tornou a viver, nós temos que entender que esse Cristo que conhece a sua igreja é a razão da nossa esperança e da nossa fé. porque não adoramos um Deus morto, porque não servimos a um Deus estático, porque não nos apresentamos a um Deus cego, mudo e sem ouvidos, mas a um Cristo que morreu e ressuscitou e se não houvesse acontecido isso, a nossa fé era vã. Meus irmãos, que privilégio é saber que o Cristo que conhece a sua igreja, que conhece cada departamento, cada sociedade, que sabe o que acontece com cada crente, ele está vivo, ele vive e reina para todo sempre e sabe da tribulação que a igreja tem passado nesses últimos dias. Interessante é que naquela época o imperador empreende contra a igreja de uma perseguição. Nós não estamos tão distantes dessa realidade, embora a perseguição que a igreja tem sofrido nesses últimos dias, principalmente a nível de Brasil, não seja tão profundo como igrejas que estão no Oriente Médio, como igrejas que estão no continente africano. Nesse CCC eu tive uma oportunidade de conversar com o pastor Paul e ele mostrar as fotos de pessoas que adoram ao Senhor em países africanos e os muçulmanos mais radicais vão lá e cortam os dedos e batem nas pessoas. Diariamente a igreja do Senhor em alguns locais em outros países tem sofrido tribulação. Quando eu estive no Supremo Conselho um cristão que está no Oriente Médio falou do quanto os crentes foram perseguidos pelo Estado Islâmico inclusive o Estado Islâmico acabou uma igreja presteriana lá e explodiu a igreja ela voltou a viver reconstruída mas não tem crente nem pastor e ele fez um apelo para as pessoas irem até lá e pregar o Evangelho sabe irmãos alguém já disse que perseguição gera avivamento na igreja isso é verdade talvez a igreja brasileira precise passar por sufoco eu temo muito eu temo muito o o o cenário atual da igreja brasileira conforto político parece que o crente brasileiro tem medo de ser perseguido parece que nós temos medo de que alguém empreenda contra nós algum tipo de perseguição parece que nós não estamos preparados para isso mas nós temos que nos preparar alguns momentos em que a constituição foi rasgada e principalmente os direitos religiosos foram colocados no fosso no esgoto eu vi crentes nas redes sociais brigando porque é direito da igreja o direito da igreja é sofrer e sofrer por amor ao senhor e salvador Jesus Cristo e ele conhece a sua igreja sabe da tribulação sabe da blasfêmia de alguns de gente que está infiltrado dentro da igreja não não acho você que hoje dentro da igreja movimento feminista movimento lgbtqi mais está entrando dentro da igreja para ouvir o que nós pastores estamos pregando para levantarem acusações contra mim contra pastor Eliseu contra você mas a igreja tem que permanecer firme firme nas suas convicções essa é a igreja do senhor que foi chamada para o sofrimento por isso nós batemos tanto contra a teologia da prosperidade por isso que nós falamos tanto de uma pregação expositiva e bíblica porque nós aqui no público dessa igreja não queremos negociar a nossa fé e os nossos princípios e valores cristãos se há um objetivo e um destino para a igreja presteriana é a tribulação mas a certeza de que na tribulação há também a esperança e a glória por isso que Jesus quer que a sua igreja seja fiel e permaneça fiel olha o que ele diz não tenha medo das coisas que vocês vão sofrer essa expressão no original ela dá uma ideia de que as coisas realmente iam ser pesadas e aí ele diz eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de dez dias seja fiel até a morte lhe darei a coroa da vida e aí ele encerra de forma magistral quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas ao vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte como é que eu posso ser fiel ao meu senhor jesus como igreja nesses dias atuais primeiro ouvindo a voz de deus ouça a voz de deus a expressão inicial do verso 8 estas coisas diz escreva a igreja de esmirna estas coisas diz meus irmãos em meio a tantos ruídos da atualidade a tantas vozes da atualidade nós precisamos centrar os nossos ouvidos para a palavra de deus e a palavra de deus é essa é aqui que nós ouvimos o senhor jesus christ falar essa é a palavra que nos dá certeza de que a igreja está no rumo certo há muitas vozes confusas na atualidade que tentam tirar a igreja do trilho que tentam tirar eu e você da doutrina sã da nossa fidelidade ao senhor e eu sou fiel ao senhor eu passo a ser fiel ao senhor quando eu escuto a voz de deus escute a voz de deus irmãos eu sei que tem muitas vozes muitos ruídos nessa atualidade vozes que tentam bagunçar a cabeça do crente vozes que tentam cegar o crente vozes que tentam tirar o crente da sua posição de fidelidade ao senhor permaneça ouvindo a deus tem vozes aí feministas vocês mulheres não olhem para os movimentos feministas escute a voz de deus inclusive há um movimento feminista se levantando contra a igreja presbiteriana do brasil porque não entenderam um dos documentos uma das decisões que foram tomadas aí no supremo concílio e aí as mulheres que se dizem presbiterianos do brasil estão levantando-se com força para bater na igreja porque querem o direito de ser ordenadas pastoras presbíteras jaconisas e querem pregar no dia do senhor essa voz é do mundo essa voz é feminista essa voz é ideológica mas a voz bíblica e da igreja mostra primeiro qual é o lugar do homem e da mulher segundo jesus deus e a sua palavra nunca fizeram qualquer tipo de movimento contrário ao sexo feminino mas essa é a voz do mundo isso tem entrado na igreja segundo não tenham medo de ser igreja nesses dias jesus diz assim não tenha medo das coisas que vocês vão sofrer meus irmãos queridos jovens que me acompanham aqui presencialmente virtualmente vocês que estão aí no youtube não temam o que vocês vão sofrer permaneçam fiéis ao senhor jesus meus irmãos eu acho que você já escutou isso aqui que eu vou dizer inúmeras 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 vezes se converteu escutando isso mas nunca é tarde para escutar eu cresci no evangelho cresci assim quando eu me converti e o crescimento foi gradual alguém dizendo o seguinte que nós não devemos temer perder amigos irmãos e parentes por causa da fidelidade do amor ao senhor jesus cristo e a sua palavra nós não temos que ter medo disso se a nossa família se afasta de nós não se preocupe há uma família maior santa que lhe acolhe que lhe ama que busca o seu bem que prega a fidelidade do senhor jesus cristo cristo para você se você está na faculdade e você está sendo pressionado esmagado para se render as ideologias marxistas as ideologias socialistas e comunistas não tenha medo permaneça fiel ao senhor jesus cristo a sua fé e a doutrina bíblica fiel e verdadeira não tenha medo disse o senhor como é que eu posso ser fiel primeiro ouvindo segundo não temendo terceiro crendo em uma promessa maior os nossos olhos estão muito aqui né no que vamos ser o que é que a gente vai comprar amanhã quanto é que vai cair na nossa conta se eu trabalhar mais eu vou ter mais dinheiro se eu trabalhar mais eu compro mais se eu me envolver mais com a sociedade mais eu vou ser legal para a sociedade mas há uma promessa maior e jesus disse que ao vencedor ser fiel até a morte eu lhe darei a coroa da vida ao vencedor de modo nenhum não sofrerá o dano da segunda morte esse vencedor tem duas coisas a coroa da vida e não sofrerá o dano da morte da segunda morte a primeira todos nós iremos passar um dia todos nós iremos morrer aqui aí do meu lado esquerdo vai estar o meu caixão o seu caixão o caixão de alguém e só o corpo mas essa pessoa não passará pela segunda morte a essa segunda morte somente os incrédulos mas ao vencedor jesus promete uma coroa e vida eterna glória a deus vale a pena ser fiel a jesus christ de nazaré igreja vale a pena dizer não a esse mundo igreja eu quero encerrar falando sobre a morte do pastor dessa igreja discípulo do apóstolo joão policarpo que tinha 86 anos de idade quando foi jogado na fogueira chegaram para policarpo e disseram assim negue a esse deus negue a jesus christ negue a sua fé e policarpo olhou para os seus algozes e disse o seguinte há 86 anos eu tenho servido ao meu senhor jesus e ele nunca me fez mal nenhum como posso blasfemar contra o meu redentor ouçam bem claro em alto e bom som eu sou cristão e foi queimado vivo e a história diz que enquanto a fogueira o fogo ia desmanchando a sua pele as suas carnes ele orava agradecendo a deus o privilégio de servi-lo e de morrer em nome e amor ao senhor jesus christ sabe por que porque ele sabia que algo muito maior estava esperando ele um descanso eterno que é o que esperam os crentes a mim e a você primeiro como eu servo de deus posso entender a bondade do senhor primeiro entendendo que jesus conhece a sua igreja segundo entendendo que jesus pede a sua igreja de fidelidade que deus abençoe igreja de fortaleza que deus nos abençoe em cristo jesus amém mais informações e novidades siga nossas redes sociais e fique por dentro de tudo igreja presbiteriana de fortaleza há 139 anos evangelizando e transformando vidas b e a Obrigado.